Olá pessoal, tudo bem? Nós somos a empresa Uniagro, nós vamos estar trabalhando algumas ferramentas do programa QGIS, ferramentas da aba editar, de ajuste e da ferramentas de modificação. Vamos lá galera! Vamos começar aprendendo aqui nossa aula, a gente vai selecionar aqui a aba editar, aí as ferramentas do ajustar. Então a gente clica aqui para ativar elas, clica aqui para selecionar elas e a primeira ferramenta que a gente vai aprender é a ferramenta ajustar ponto. Então a gente pode chegar aqui e perceber que os pontos se tornam mais interativos para a gente utilizar a ferramenta criar. A segunda ferramenta que a gente tem aqui é a ferramenta ajuste final. Então o que o ajuste final faz? O ajuste final ele ajusta nos pontos iniciais e finais de linhas ao utilizar ferramentas de mapas interativos. Então a gente tem aqui ó, essas linhas para usar como exemplo, então a gente chega perto do começo dessas linhas e a gente pode criar feições a partir dessas linhas, dos primeiros e dos finais dela. A próxima ferramenta do ajustar é a ferramenta ajustar vértice. Então vamos selecionar aqui para ver como que ela funciona. Então a gente chega aqui nos vértices das linhas, a gente consegue selecionar, a gente chega aqui nos vértices dos polígonos, a gente consegue interagir com eles criando as linhas aqui e interagindo com eles. Então a próxima ferramenta que a gente vai ter aqui é a ferramenta ajustar segmento. O que ajustar segmento faz? Ele permite a gente interagir com os segmentos. Então aqui ó, no círculo, nesse círculo aqui que é um polígono, ele permite a gente selecionar a partir desse segmento aqui ó, então a gente consegue ir criando linhas a partir desses segmentos, dos polígonos ou das linhas. A próxima ferramenta que a gente tem é a ferramenta ajustar intersecção. O que ajustar intersecção faz? A gente tem feições ali que se interseccionam, um exemplo, essas duas linhas aqui que estão interseccionadas e a gente consegue interagir com essa intersecção, que no caso criar uma nova feição, criando uma nova linha aqui. A próxima ferramenta que a gente vai ter aqui é ajustar ponto médio. Então o que ajustar ponto médio faz? Ajusta o ponto médio nos segmentos de linha ou polígono ao utilizar alguma ferramenta que interage com o mapa. Então aqui a gente consegue vir nessa linha aqui, ela tem um segmento, então a gente consegue vir na metade desse segmento, na metade dessa linha e interagir com ele, criando aqui, no caso, uma nova linha. Então a gente vem aqui ó, nesse polígono, nessa parte aqui, nessa extremidade, e a gente consegue interagir com o centro dessa extremidade. E essa é a conjunto de ferramentas de ajustar. Vamos continuar aqui com a nossa videoaula, então, conjunto de ferramentas de modificação, modificar feições. Então a primeira ferramenta que a gente tem aqui é mover. Então a gente seleciona essa ferramenta, a gente vai selecionar uma feição, no caso a gente vai selecionar esse polígono aqui. A gente selecionou esse polígono e a gente pode estar arrastando ele para algum outro lugar, interesse, está salvando, e assim a gente consegue alterar a posição de um polígono, ou de uma linha, de um ponto. Nossa próxima ferramenta é a ferramenta rotacionar. Ela rotaciona as nossas feições. Aqui no caso a gente selecionou aqui de novo esse polígono e a gente pode estar clicando aqui nesse círculo verde e rotacionando. Nossa próxima ferramenta é a ferramenta de escala. A ferramenta de escala a gente consegue alterar o tamanho das nossas feições. Ou aumentar ou diminuir as nossas feições, sem mudar as proporções. Nossa próxima ferramenta é a ferramenta de anotação. Para a ferramenta de anotação eu vou precisar criar aqui uma anotação, certo? Então a gente vai editar ela, mudar essa anotação. Então a gente consegue vir e digitar algo diferente. No caso aqui a gente vai escrever FATEC. Então a gente consegue alterar a nossa anotação. Nossa próxima ferramenta é a ferramenta transformar. Então vamos lá. O que transformar faz? A gente seleciona aqui um novo polígono, certo? Então a gente vai transformar esse polígono aqui em um outro polígono usando vetores de transformação. Então a gente adiciona links aqui e a gente vai ver o que vai acontecer com o nosso polígono selecionado. A gente vê aqui embaixo, clica em transformar e a gente pode ver que o nosso polígono... Próxima ferramenta é a ferramenta alinhar feições. Então eu venho aqui, clico em alinhar feições. Tem uma feição selecionada, esse polígono, eu vou alinhar ele com esse outro polígono. Então eu seleciono a área que eu quero alinhar. Selecionei. Aqui eu venho e coloco uma tolerância de alinhamento. No caso aqui 100 metros, pega toda essa área aqui. Então aí eu clico em alinhar e ele alinha essa feição com a outra feição. Se a gente quiser alinhar uma linha, demonstrar aqui com uma linha, a gente vem aqui, a gente seleciona a linha, a gente seleciona a área que a gente quer alinhar aqui do segmento. Está pegando aqui, eu clico aqui em alinhar e alinha a nossa linha que nós tínhamos com o nosso polígono. Nossa próxima ferramenta é a ferramenta mover para. O que mover para faz? A gente seleciona aqui mover para, a gente seleciona uma feição, a gente vem aqui e seleciona os valores, a gente clica em mover para, e a gente acaba movendo a nossa feição em algum sentido que a gente colocou. Agora a gente vai entrar no conjunto remodelar. Então a primeira ferramenta que a gente tem é remodelar vértices. Então a gente clica aqui, temos uma feição selecionada, a gente pode vir aqui nos vértices, possui nessa feição e a gente consegue alterar os vértices que existem, os vértices existentes nessa feição. Nossa próxima ferramenta que a gente vai usar é a ferramenta remodelar. Então a gente seleciona aqui a ferramenta remodelar, a gente vem selecionar a área que a gente quer retirar e a gente acaba criando uma nova feição. Nossa próxima ferramenta é a ferramenta substituir geometria. O que substituir geometria faz? A gente seleciona ela, vamos estar selecionando aqui uma geometria, selecionar esse polígono aqui, a gente vem, a gente não quer esse polígono aqui, na verdade esse polígono era para ter sido desenhado aqui. Então a gente vem, seleciona aqui a área do novo polígono que a gente vai estar criando e o polígono que estava aqui, agora ele tem um novo formato, um formato aqui. Continuar aqui nossa próxima ferramenta, ferramenta continuar, feição. Então a ferramenta continuar, feição, temos essa feição aqui, a gente clica aqui na extremidade dela e a gente pode continuar ela, a gente salva e a gente tem a mesma, agora a gente expandiu aqui a nossa geometria que a gente tinha. Nossa próxima ferramenta, ferramenta estender ou aparar, ela trabalha com linhas dessa ferramenta, ela estende ou corta alguma feição de polilinha e finaliza ela onde ela toca a outra feição. Então para vocês entenderem, a gente seleciona aqui a feição, ferramenta, a gente seleciona uma linha aqui que a gente quer utilizar, a gente vem nessa linha aqui e a gente vai selecionar outra linha e a gente vai acabar recortando essa outra linha que a gente tinha aqui, certo? E como que ela estender? Vamos estender aqui e vamos selecionar outra linha, a gente seleciona essa linha aqui E a gente vem nessa linha aqui e a gente seleciona ela e a gente continua essa linha até ela tocar essa outra aqui. Então ela estende ou recorta baseada em outras feições de linha. Nossa próxima ferramenta é a ferramenta arredondar. Vamos estar selecionando aqui esse polígono. A gente seleciona os segmentos, os lados dele que a gente quer. A gente quer arredondar esse lado aqui. Então a gente vem aqui e tem a opção de arredondar ele. Então a gente quer que ele esteja arredondado aqui. Então a gente vai clicar em arredondar e vai arredondar o polígono nesse sentido aqui. Próxima ferramenta é a ferramenta generalizar. Então a gente vai usar esse mesmo polígono para entender como ela funciona. Ela tem três funções aqui. Ela simplifica, certo? Ela pode suavizar e densificar. Simplificar, ela simplifica o formato dela. Então ele tem esse formato bem acentuado. Então eu vou colocar aqui um deslocamento máximo permitido. Então eu vou colocar aqui um deslocamento para vocês entenderem de 10 metros. Para ver o efeito que vai dar. Não vai dar quase efeito nenhum. Vou colocar um efeito aqui de 50 metros. Para vocês entenderem. Aí essa risca azulada vai ser a pré-definição que ela vai estar. Suavizar, suaviza as acentuações aqui que tem nos vértices e essas coisas. Então a gente pode ver que vai ficar bem arredondado o formato do nosso polígono aqui. E densificar vai criar mais vértices no nosso polígono. Aqui no caso na nossa feição. Então vamos colocar aqui uma distância entre cada vértice, entre cada ponto, de 30 metros. Então cria mais vértices aqui no nosso polígono, certo? Nosso próximo conjunto de ferramentas. Conjunto de ferramentas de dividir aqui. Então a gente vai aprender esse conjunto de ferramentas com essas duas linhas que a gente tem aqui. Primeira ferramenta, aplanar. Ela divide as feições. Então vamos vir aqui. Vamos selecionar essas duas linhas que a gente tem aqui. Correto. E aí a gente dá um aplanar. E a gente pode perceber o que vai acontecer com essas linhas aqui. Então elas se tornaram quatro feições de linha. Nossa próxima ferramenta, a ferramenta recortar. Então vamos ver aqui as funções que a nossa ferramenta tem. A primeira função que ela pode ter aqui é preservar. Então a gente selecionou ela aqui. Vamos colocar uma área de buffer aqui de 60 metros. A gente pode ver uma região aqui, sombreada, que aparece. Todos os polígonos que interseccionam nessa área de buffer aqui serão recortados. Apenas a parte que estiver dentro dessa área de buffer permanecerá. Então apenas essa parte da linha permanece. E apenas essa parte desse outro polígonos. Os polígonos que estavam interseccionando aqui permaneceram nessas áreas. A próxima função que essa ferramenta tem é descartar. Então ela vai descartar a área que intersecciona. Então vamos selecionar ela. Colocar aqui 70 metros. Então tudo que estiver dentro dessa área aqui agora vai ser recortado. Então vamos clicar aqui em recortar. E tudo que estava interseccionando foi descartado, foi retirado. Então eu dividi. A gente vai colocar aqui de novo 70 metros. Tudo que estiver interseccionando aqui vai ser dividido. Vai ser dividido em novos polígonos. Então vamos dar um recortar. A gente deu um recortar. Continuando aqui, a gente vai para a ferramenta dividir. É uma ferramenta parecida. Ela contém três opções aqui em dividir. A gente pode dividir em áreas proporcionais. A gente pode dividir em áreas iguais. E a gente pode dividir em larguras iguais. Então a primeira ferramenta, a área proporcional. A gente vai colocar aqui, eu quero dividir esse polígono aqui em três partes. Então a gente seleciona aqui o número de partes. Coloca três partes. A gente seleciona um lado que vai começar a dividir. Então aqui vai ser uma área, aqui outra área e aqui outra área. Se a gente quiser que divida daqui, para ser dividido assim, a gente seleciona essa parte aqui do polígono. A gente pode dividir também em áreas iguais. A gente seleciona aqui o valor de áreas. Então a gente coloca aqui hectare. Então a gente quer que divida a cada um hectare. Seja dividido. Então a gente vai colocar aqui. Então se a gente deixar o número de partes aqui. Então um parâmetro que a gente tem aqui e outro. É número de partes. Então a gente pode deixar uma parte ou colocar aqui oito partes. Então a gente coloca aqui oito partes em um hectare. Aí vai dividir em partes iguais aqui, segundo o tracejado. A próxima função que a gente tem é dividir em larguras iguais. Então ela divide o polígono selecionado em larguras iguais. Baseado em um parâmetro que a gente vai colocar aqui. Então a gente quer uma largura de 60 metros de largura. Partindo daqui a gente vai colocar o número de partes. A gente pode colocar aqui o número de partes em quatro partes. Então cada uma dessas partes aqui vai ter 60 metros. E aí vai dividir e vai sobrar uma área aqui que a gente colocou. Nossa próxima ferramenta aqui é a ferramenta explodir. Então eu criei uma continuação dessa feição aqui para vocês entenderem como que ela funciona. Então a gente pode ver aqui ó. As duas são uma mesma feição. E a ferramenta explodir vai separar essas duas feições. Vai tornar essa mesma feição que está dividida em duas partes. Ela vai tornar cada uma uma feição. Selecionar a ferramenta explodir. A gente seleciona essa feição. Está selecionada. A gente pode vir aqui e explodir. Certo? A gente vem aqui em selecionar. A gente pode ver que quando a gente seleciona essa feição. Ela foi separada dessa feição. Então a próxima ferramenta que a gente vai ter aqui é a ferramenta juntar. O que juntar faz? A gente vai vir aqui e selecionar duas ou mais feições. A gente vem selecionar essas duas feições aqui que estavam separadas. Certo? A gente vem aqui. Clica em juntar. E a gente pode ver que ela faz ao contrário do que a ferramenta explodir faz. Então a gente clicando em uma feição. A gente pode ver que as duas feições foram unidas. Juntadas em uma feição só. A próxima ferramenta que a gente tem aqui é a ferramenta de buffer. Então ela vai expandir ou retrair algum polígono na distância que a gente quer baseado nos vértices que esse polígono tem. Então a gente vai começar aqui selecionando um ponto. Certo? Então a gente tem que colocar um modelo aqui. Um modelo de polígono. Esse ponto será transformado num polígono. Então a gente coloca aqui 60 metros. De buffer. A gente clica aqui em buffer. E vocês podem ver que será gerado um polígono com um raio de 60 metros desse ponto. Num polígono acontece da mesma forma. Então vamos ver aqui e selecionar aqui um polígono. Para a gente ver como que funciona. Então vamos selecionar aqui esse polígono que a gente tem. A gente seleciona a ferramenta buffer. A gente coloca aqui um raio de 150 metros. Vamos colocar aqui um exemplo. A gente dá um buffer aqui. E o nosso polígono ele é expandido. Certo? A gente também pode usar um buffer inverso. Então a gente seleciona esse polígono aqui. Vem aqui em buffer. Vamos colocar aqui menos 70 metros. A gente vai dar um buffer. E a gente pode ver que o polígono que a gente tinha ele foi diminuído. Uma ferramenta que a gente tem aqui é copiar paralelos. Ela cria cópias de deslocamento paralelo de feições de linha selecionada. Então a gente vem aqui. Vamos habilitar a feição de linha. Vamos usar as feições de linha aqui. Vamos usar essa feição aqui. E seleciona essa linha. A gente coloca aqui uma distância de 50 metros. Então nas laterais essa linha vai ser criada novas linhas paralelas a elas. Nossa próxima ferramenta é a ferramenta construir polígonos. Então ele vai construir polígonos a partir de linha. Aqui com um polígono de linha. Então a gente vai selecionar ele. E aí a gente quer transformar isso aqui em um polígono. Então a gente coloca aqui uma área de tolerância. A gente vai colocar aqui 25. A gente dá um construir. Então vocês vão ver que vai ser gerado um polígono a partir dessa área aqui dessa linha. Nossa próxima ferramenta que a gente tem aqui é construir polígonos. Então ele vai construir polígonos a partir de linhas que a gente tem aqui no nosso trabalho. Então a gente vai selecionar uma linha. Uma feição de linha. A gente vai colocar aqui uma tolerância. Certo? Uma tolerância onde a linha se intersecciona. Onde o final se encontra com o início. Então a gente vai colocar aqui 20 metros de tolerância. Abaixo de 20 metros une. Mas acima de 20 metros de tolerância. Onde a linha se encontra. Não vai se unir. Então a gente vem aqui e coloca 20 metros. Dá um construir. Como aqui tem menos que 20 metros. Vai construir um polígono baseado nesse nosso trajeto de linha aqui. E esse foi o nosso vídeo pessoal. Se você gostou não esquece de se inscrever no canal. E deixar o like. Dúvidas? Entre em contato aqui na descrição. E teطителя e te embryo. E... 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 A CIDADE NO BRASIL